Um garoto chega todo alegre perto do seu amiguinho e diz com as mãos para trás Amiguinho, amiguinho, adivinha o que eu tenho na mão O amigo observa e diz Hum, é uma bala? Não, você errou É uma moeda? Não, então o que é? O garoto responde mostrando a mão fechada Paralisia infantil Eu não consigo abrir a mão para o meu carro Caralho, meu O Ferreira Eu não consigo ninguém, cara Caralho, velho Um menino cego está no seu quarto E sua mãe chega com um prato de sopa Já irritada pelas outras vezes em que o garoto derrubou a refeição A mãe ameaça o garoto Se você derramar de novo, vai ver uma coisa Logo em seguida, o garoto derruba a sopa E com um olhar triste, ele diz para a mãe Mãe, não está funcionando O garoto era cego Ficou zoando, mano Ai, que mancada Ele olha para a mãe com um olhar triste, tá ligado? Que olhar, caralho? Chabal, ela cego Chabal, vestou um carro O que o menino sem mãos ganhou de aniversário? Luvas? Não sei, ele não conseguiu abrir Caralho, meu Ele é muito maldoso, cara Eu estou lendo piada só Eu não sou maldoso, mano Ah, tá, você está lendo suas piadas Ah, não Eu só sou do mal, eu sou maldoso Presta atenção, já ouviram a piada do Mudo? Já É assim, ó Não, calma É assim, ó Vou falar Não, já, calma Não, caralho Sem zoeira Já ouviram o Mudo tentando falar? Aqueles barulhos que eles fazem? Ah, claro Entra aí, homem Só que o Mudo tenta falar, né E sai uns grunhidos Tipo, porta véia Aí o Mudo falou assim para o outro Não, caralho Como que o Mudo fala? Sou trouxa Idiota Imbecil É porque o Mudo não fala Aí ele falou Caralho O Mudo não fala, seu burro Ele grunhou assim, ó Aí o outro respondeu Aí acabou a piada Que lixo Quem que é esse cara? Isso é o Tom do Mula Nossa, que coceira no ovo, mano Caralho, acho que é ebola Obrigado por compartilhar esse sentimento Ebola Mano, deixa eu pesquisar alguma coisa no Google Deixa eu ver aqui, ó Vou escrever alguma merda e vou ver o que aparece Ah, foi Foi, finalmente Deixa eu ver aqui Eita, fui eu e o Préj Boca de galinha fresca Deixa eu ver o que aparece Deixa eu ver Eu escolhi temas, vamos ver os que tem Quem que sou eu? Vou sair o carinha aí que tá na tela Por que que tá me escolhendo Não, eu sou o Hitler, caralho Eu não quero esse traje Quem tá escolhendo o traje, mano? É o Prego É o... Porra, Prego Como você faz isso? Você é um hacker, mano Eu sou o Hitler Me deixa Hitler Caralho, eu não quero ser isso Que bicho feio, sério Vacilão morre cedo, tá? Só pra te avisar, seu pedaço de bosta Puta que pera A gente começa de bike, mano Agora corre, velho Corre Agora corre, cara Aperta esse X aí Como se vocês fossem... Ó, ele só o Lester no passado Aí a gente atropela eles com parapléicos Vai, vai, vai Vai, vai Pega, pega, feira Pega ali, feira Isso, mano É o cara, mano Nossa, mano O cara voou ali, velho Porra, velho É mesmo assim que eu consegui me fuder sozinho aqui Puta que pariu O próprio Lamarck bate em mim, mano Que burro Caralho, como você faz isso? Não Uia Ai, caralho O que? Não sei Não sei Não sei Oh Não vale, caralho Mancado isso aí Não sei Não sei Não sei Ai, ai Ah 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 Caralho Vai, pega Vai que é tua, prega Que eu tô enrolando o Thiago aqui, mano Caralho Ai Não, não Não Ô, ô, ô Tá me enganando Tá me enganando Até mais Não 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 Ai Ai, pedaio de saco Ai, pedaio de saco Pô, testículo, isso não vale, mano Ai, ganhei Ganhamos Ganhamos, ganhamos Aí, boa, boa, boa Boa, boa, boa Vai ser um Eu vou pegar o da esquerda Eu vou pegar o da esquerda Maia, eu sou deslexo, caralho Quem que é o da direita? É o Hopper Deixa eu pegar o da esquerda Eu vou pegar o Ferreira Tá bom, vamos trocar Ai, peraio Peguei já E não Não, velho Caralho, não breca Não breca Ai, caralho E não Nossa, velho Tá vendo Ai, vai Morre, Ferreira Morre, velho Não Aê Fala no seu cu, seu viadinho O cara tem turbo no cu, mano Cadê o viado? Tá na água Tá na água Pega ele Fecha Fecha que eu pego Bole Ai, caralho Ih, faleceu Tá rea nele, desgraça Não Não Galera Boa Boa Aê Pega nóis, mano Passou, não Na hora que saiu o caminho Eu passava o seu O Ferreira tomou Na primeira, velho Vai, policial Vai no manto Ô, ferreira Como é o nome dessa bike? Ô, ferreira Agora a gente tem que ser pique, hein, mano A gente tem que ser pique, agora, hein, mano Vamos na piscina, mano Ó Eu não entendo o que você fala, desculpa Vai, vai no WIPIT Eu só ataco o carro, só ataco o carro. Fica com a esquerda cabeça de vula, caralho. Fica com a vula, gente fala uma coisa. Não, não vai ficar aí em cima da frente. Finge que é o Lester, que você tá tentando matar ele, tá? Oi? Lester, vai! É o Lester, é o Lester. É o Lester que tá fundindo ali, cara, ali, do lado dele. Mas ele não anda de bicicleta, peraí, né? Vamos subir ali. Não, meu Deus do céu! Pulei o cabelo do cara. Nossa, o cara que se prega muito cagado, velho. Vamos subir ali. Quem é esse da esquerda aqui? Falou. Caralho, meu controle bugou aqui. Ai, caralho, rola a vula. Porra, mano. Ah, os caras chegam lá, vão ficar boladão. O Lester, vem aqui, você foda. Porra, mais lerdo que... Isso, Hopper, vai em cima que eu vou embaixo. Mentira, eu vou embaixo, não vou em cima. Tenho um ferreiro aqui, velho. Falou, Hopper. Até mais. Os drible que eu dou. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. E aí, rapaz, eu não sou de todo mundo. Eu odiei esse jogo. Jogo de aristocrata, caralho, filha da... Primeiro de tudo. Primeiro de tudo. O que é aristocrata? Agora eu vou ganhar, mano. Agora eu vou ganhar por nós, hein. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Ô, 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 ô. Prévio. Ei, ô, pé, 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 pé. Ô, seu caminhão é toco. É, seu caminhão é... É nozinho. Pô, cara. Convida ele aí, Prévio. Não vale, cara. É meu... Eu tenho mais aerodinâmica. O caminhão do cara toco. Veja, olha o tamanho do meu caminhão. Olha o tamanho do caminhão dele. Quem é o... É o Ferreira, aqui? Vem aqui, Ferreira. Vem aqui, Ferreira. Não! Fui a pera. Thiago, volta, Thiago. Senão você vai ser respawnado aí, Thiago. Tô preso. Trouxa. Meu jogo, bate aqui em mim, bate aqui em mim. Bate aqui em mim, bate aqui em mim. Ele vai ser respawnado também. Ai, caralho, eu consigo ir lá. Caralho, velho. Como é que você parou aí? Valeu. Pega a bicicleta, seu pedaço de bosta. Ele vai ser respawnado, a gente vai ganhar. Vai, vai embaixo que eu vou em cima. Oi, Ferreira. Oi. Ai, caralho. Não, 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 não. Aí, seu trouxa. Pega essa barreira aí. Pega essa bike aí. Acabar o tempo, eu vou ganhar, atalho. Mas tem tempo, mano? Tem. Rouba o caminhão, rouba o caminhão, rouba o caminhão. O caminhão parou de funcionar. Ah, velho, pegou, velho. O caminhão parou de funcionar, dei respawn. Sai, sai, sai. Ô, velho. Mano, eu passei raspando tudo ali, velho. Nossa, velho. Eu tô fora porque eu soava bem, não. Ué, mano, ué que é sua, Curitiba. Vé, que fedor. Eita, porra. Peguei. Bora, anda com essa bosta. Bate nele, não consegue subir, vai. Ah, porra, que bosta, velho. Esse caminhão não vira. Tinha formiguinho, cara. Cadê esse cara, cadê esse 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 cara. Cadê esse cara. Aê. Cadê ele ou vai, cadê esse cara. Aê. Aê. Tinha formiguinho, mano. Caralho, viado. Ganhamos, acabamos. Nossa, mano... Tá, porra. Mano, é um feto que tava em mim, tio. Nossa, mano. Senão do Batman, só que entra faz. Não, 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 para. Eu odiei esse tipo de jogo. Later. Você não gosta de Hitler, foi isso que eu ouvi? Não, eu gosto de Hitler, eu não gosto de traficante, é verdade. Deixa assim, deixa assim, deixa assim. Nossa, você tá ligouzinho o Hitler, claro. É, por isso que eu quis fazer o Barack Obama, mas ele deu um pouco errado. Sai o Hitler, foi sem querer. A gente vai começar como ciclista de novo, cara. Olha o meu smile, olha o meu smile na minha mão. É, que chique. Olha o palhaço aqui, pilotando. Não gostei de Estala Vista. Não gostei de Estala Vista. Tá bom. Vamos lá, prego, vamos lá, prego. Se eu não gostar de Estala Vista, estala o Windows 7, então. Estala Vista. Travei pra sempre aqui. Nunca mais saí daqui, mano. Nossa, velho, o cara ali deu de cara na seca. Pega essa porra da bike. Vai, desgraça. Olha só, velho. Que desespero, o cara errou. Ele tá vindo. Vai, rampa. Ele tá vindo atrás de você, velho. Para de... O cara que mais jogou, mano. Que dia é essa, velho. Meu Deus. Não, não, piada. Não, não, não. Ah, porco. Ai, caralho, que porra. O que que você falou? Ah, tá vindo lá. Mano, eu travei ele sem querer, mano. Eu bati no muro. Eu dei direto e bati no muro. Viada. Ai, mano, não vai se eu terminar, mano. Ai, velho. Venci, irmão. Venci, irmão. Vai, aberto, vai. Agora eu quero ficar com o caminhão aerodinâmico. Não, você vai ficar com o toco. Pelo menos é mais leve. Caminhão do toco. Quem vai tá com o toco? Vamos ver. Ah, eu tô com o toco. Eu tô com o toco. Não, eu tô com o toco. Cara, velho, eu tô em pé dentro do caminhão. Que zoado. Agora, volta. Ah, você tá com o toco. Ah, eu tô com o toco. Eu quero só, cara. O Lop tá com o peiro que tá offline. O caminhão puta que pariu, velho. Tá mais rápido que o lado. Corre, 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 corre. Eu quero que caiu já, velho. Corre, 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 corre. Ah, mano. Tem como, mano. Você desceu muito rápido. O peiro ali subindo o muro. Na voz, você deu muito. Ajuda. Ajuda aqui. Caralho. Caralho. Caralho, é verdade. Entendi na árvore, mano. Entendi na árvore, cara. Não. Ele caiu. Eu não vou me jogar as palavras. Eu já estou avisando que eu vou sair. Essa foi a minha última rodada no ar. Falavista. Tô fazendo só um coitado. Pai, pai. Pai lá. Dá uma lá pra caralho. Ele chega na gente. Não, eu acho que não. É da hora que você tá ganhando. Não, cara. O caminhão de vocês não é um caminhão. É um caminhão com um motor de filha da puta. Que engraçado. Defina o motor de um filha da puta. É, mano. O cara que inventou o primeiro Bugatti, a mãe dele era uma puta. Aí, é o motor do Bugatti. Não, ô Ferreira, bora comer com eles, véi. Não, eu não sou gay. É delícia, mãe. Mô, você é gay, cara. Não, eu não preciso ser gay. Você é gay, mano. Eu vou te derrubar daqui, mano. Vou te derrubar daqui. Ele é gay, ele é gay, ele é gay. Então, você tirou o viadinho. Vai nas montanhas, Lamberto. Vai nas montanhas quando tivermos uma chuva louca. Eu tô ligado, eu tô ligado. Eu tô pra ele ir em ele. Vai nas montanhas quando tivermos uma chuva louca. Vai nas montanhas quando tivermos uma chuva louca. Calma, calma. Calma, calma. Pô, essas placas aqui não são derrubadas, mano. Não, isso. Eu vou zoar um pouco com eles em vez de ganhar, véi. Eu nem tô pedalando. Ui. Ah, é um bichão mesmo, hein, né? Ui. Oi. Tchau. Vai, Hopper. Tchau, Hopper. Olha o cara que afotou. Nossa, o Hopper. O Hopper. Olha, véi. Ajuda aqui. O Hopper. Deu sessenta. Deu a dedo. Pode ganhar já. Zou um pouco, não termina, não termina. Tá muito da hora. Eu não vou me jogar essa porra. Eu vou me de filha da puta. Quer ver? A filha da puta já faz isso. Bate em mim. Os caras estão indo atrás de você. Tem um ainda atrás de você. Uau. Não. Viado. Não. 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 O cara me enganou, mano. Eu achei que ele tava na ponta. O cara pôs lá embaixo aí. Falou. Eu não vou me jogar isso. Tá bom. Não joga. Só participa. Não. Não vou participar. Não vou dar e-bope pra vocês. Ah, não. Ah, não. O que era que fala? Ah, não, mano. É, termina. O cara me jogou. O cara sabe o que eu fiz? Ah, cusse. Bora, saco. Tá com tudo. Ah, nós dois tamo de grandão agora. Aê, nós tamo de grandão. Vai. Sincronizado. Joga o caminhão neles. Não sabe. Já fodeu, já fodeu. Que cuzão, mano. Que cuzão, velho. Vai, fica o Tiago. Vou lá pegar o Ferreira. O Ferreira tá indo. O Ferreira vai se ferrar, mano. O Ferreira vai se ferrar, mano. Pô, não foda, criança, caralho. Olha o Rage. Pega o Ferreira. Pega o Ferreira. Pega o Ferreira. O Ferreira tá caindo que nem logo aqui, mano. Eu odeio pressão, mano. Sai, Tonás. Tô preso na árvore. Help. Ah, o prego. Você vê que sempre fica preso, o prego. Caralho. Não, tô saindo. Sai, sai, sai. Vem aqui, perreira. Foi mal o Rage a boca. Vem aqui, perreira. Sai, 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 sai. Bora lá, bora lá. Bora lá. O Ferreira. Quando ele está preso de campeão, ele me jogou pra baixo do bagulho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, o Ferreira vai ser um inútil. O Drift King aqui. Batendo no Noku na árvore grossa aqui. Puta que pariu, fiquei preso. Ai, velho do céu. Colei nele. Pegou a nossa. Nossa, velho, eu raspei no fiofó dele. Caralho, eu capotei o caminho, velho. Ô, vai lá, velho, senão ele vai ganhar lá. Ah, mentira, eu sou frizz aqui, velho. Não vou zoar não, mano, não é a primeira vez que eu vou ganhar isso. Eu vou jogar o caminho dele com a maior montada, mano. Nossa, eu vou chegar aí a mil. Prepara, velho. Ah, tem curva. É o bicho vindo, moleque. É o bicho vindo, moleque. Ferreira vai ganhar, mano. Não, Ferreira. É o bicho vindo, moleque. Não, Ferreira. Eu não vou pegar você, velho. Eu não vou pegar você, velho. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Não, ele vai ganhar. Pegue ele, pegue ele, pegue ele, pegue ele, pregue o pregue. Não, mano, você é f*** ele. Meu coração, mano, meu coração, vim. Não, isso é f***. Pô, velho, eu acabo de ter camiseta, velho. Muito da hora isso aqui, velho. Nossa, quase que eu morri, mano. Partiu, partiu, partiu. Partiu. Ah, mano, eu gostei de ir de bicicleta. Vamos dibrar. Ah, é por aqui, só pra dar uma zoada. Vou aqui, vou aqui, falou. Beleza. Coitado pra não bater na cerca e cair. Tá bom. Olha o Hopper, velho. Olha o cara passou reto, não deixou pra trás assim, né? Capou graça aqui pra mim. Os cara deixou aqui sem graça aqui atrás, sozinho. Eu paro de capotar pra cima aí, mano. Que isso, Ferreira, mano. Ferreira desce o muro, tava... Sou um pouco aí, espera aí, espera aí, ô Lamberto. Dá a volta no quarteirão aí. Tá, eu vou fazer o troco que eu fiz lá, velho. Me dá turbo, me dá turbo. Ferreira sabe o troco que eu tô fazendo, né? Ferreira. Você viu o troco que eu fiz, né? Ah, não, se eu for lá de novo, eu vou dar ring. Caralho. Oi, Hopper, e aí, velho? Tô avocando o Hopper, o cara tá de caminhão. Tchau. O cara tá indo. Nossa, o troll do caralho. Nossa, é muito troll, mano. Não tô gostando. Eu, Roso, tô passando pelas caminhas de Suriname aqui. Caminha de Suriname, mano. Bota o inferno. Cadê o Ferreira? Caralho, velho. Nossa, eu não mato o Lamberto, não mato o outro. Não, aqui, Ferreira. Ah, eu aqui, eu tô aqui, Ferreira. Tô atrás de você. Grande foda-se pra você. Ah, eu tenho jeito de ganhar, velho. O cara bloquear, velho. Uiii, 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 uiii. Você não caiu, mano. Você é o verdadeiro pedaço de bota, mano. Caralho, eu caí sozinho. Terminei. A gente ganhou. A gente ganhou. A gente não vai jogar isso, nunca fudendo. Ganhou. A gente ganhamos? A gente ganhei, ganhei. A gente ganhamos. A gente ganhamos, caralho. Ganhamos, minha... Não, ganhamos, ganhamos. Olha o meu cigarro aqui, ó. Hum, vem. No próximo episódio de Hasta La Vista... E aí, no próximo episódio de Hasta La Vista... E aí, no próximo episódio de Hasta La Vista... Vai, Adri, fica o caminhão, vai, vai, vai. Trava aí o caminhão. Ajuda aqui. Eu tô preso. Porra, menino. Ajuda aqui. E aí, no próximo episódio de Hasta La Vista...